Começando o Hiperdrive, segunda-feira, com as principais notícias para você começar a sua semana animado. Começando com Dragon Ball Super Broly, o último filme do Dragon Ball que surpreendeu aqui no Brasil e também nos Estados Unidos pelo sucesso que fez nas bilheterias. Tem quase 70 minutos de cena deletada. O quê? O que foi que você disse? É muita cena deletada. Entre essas cenas que foram cortadas, teria uma cena, uma briga entre o Nappa e o Hadjits e também um trecho sobre a infância do Vegeta. Esses trechos foram cortados tanto por questões de orçamento como questões de tempo mesmo do filme, já que o longa que chegou nos cinemas teve uma hora e quarenta. Os storyboards dessas cenas existem, mas a gente não sabe se a Toei Animation pretende lançar esse material para o público em algum momento. E por falar em cenas deletadas e edição, os irmãos russos publicaram uma imagem para se despedir do buffet de Sunday da ilha de edição de Vingadores Ultimato, o que quer dizer que o filme terminou de ser montado. Acabou! Acabou! Está quase, 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 quase pronto e deve ter cerca de três horas de duração, como eles já tinham falado antes, porque eles falaram que esse filme precisa contar muita coisa e três horas parece apropriado para tanta coisa que tem para dizer. Já falei tanta, tanta muitas vezes, né? Caramba, mas é muita coisa. Vingadores Ultimato é o filme tanto, entendeu? É isso. 23 de abril está aí, estou ansiosa. A unha está comprida, mas tem unha para coer aqui. Vamos lá. Mudando um pouco de assunto, o Jorvi Kersenberg estava lá no festival Salto by Sal, onde também o nosso glorioso Thiago Romariz está, e ele falou um pouco sobre a polêmica envolvendo o Spielberg e a Netflix. Eu estou sentindo uma treta! Que, segundo boatos tinham rolado, que o Spielberg tinha falado que os filmes da Netflix não deviam concorrer ao Oscar, como foi o caso de Roma, e sim ao Emmy que premia os melhores da televisão, e ele pretendia criar um comitê para apresentar para a academia essa questão dele. O que acontece é que o Kersenberg falou que isso não aconteceu, que ele foi perguntar diretamente para o Spielberg, que falou que as palavras, na verdade, ele nunca tinha comentado esse assunto diretamente, e que, na verdade, o que foi distorcido foi que ele tem uma preocupação em manter a experiência, em preservar a experiência de ir ver um filme numa sala de cinema. Então, tudo não passou de um mal entendido, até porque o Kersenberg estava lá no Salto by Sal para promover uma plataforma de streaming nova focada em mobile, que vai ter programas de cerca de 15 minutos, e que vai ter contribuição do Spielberg. Agora indo para a nossa notícia principal, Capitão Marvel estreou nos Estados Unidos, e surpreendeu, e bateu recordes também. O filme fez 153 milhões no final de semana de estreia nos Estados Unidos, e somou, no total, 455 milhões no mundo todo. Esse valor mundial significa que o filme tem agora a maior abertura de um filme protagonizado por uma mulher batendo A Bela e a Fera, e também é a segunda maior bilheteria de um filme de super-herói, perdendo só para Vingadores Guerra Infinita. Com esse valor, Capitão Marvel também agora é a sexta maior bilheteria de abertura mundial de todos os tempos, e a quinta maior arrecadação internacional de abertura também de todos os tempos da história do cinema. Nada mal para um filme em que tinha uma galera querendo boicotar antes mesmo da estreia, não é mesmo? Achei maravilhoso, estou muito feliz de dar essa notícia sobre a bilheteria de Capitão Marvel, usando a minha camiseta da Mulher Maravilha, porque agora, minhas amigas, nós temos dois filmes protagonizados por heroínas, fazendo sucesso no cinema, é lindo demais, amei! Beijo! Tchau!